Salve, salve família Pet Start! Estamos com um jogo novo no canal! É o Lego Star Wars! Olha, é a saga completa, gente! Jogo novo! Uma saga completa, já? É, a gente aperta o botão aí no seu controle. Eu tô com... Obi-Wan Kenobi! Eu tô com outro personagem. O outro Jedi. A orquestra do... O amor não sabe o que é isso que dá. Será que eu preciso ir quebrando aqui, já? Não, aqui não tá valendo. Tá lembrando que esse aqui foi o primeiro jogo da série... que deu origem, né? A saga do Lego. Eu acho que a gente tem que conversar aqui, não? É. O que são dicas... O que são dicas... recondinho, você tá com o... Ah, é aqui, ó. Você escolhe aqui. Primeiro filme da saga. A ameaça fantasma. Pô, mas vocês vão bater na gente aqui? O jogo nem começou. Agora o jogo começou. Que legal usar o Sonic. É muito legal. Esse jogo aqui marcou ele. Tem que fazer alguma coisa? Não. Porque a gente acabou de entrar. Não, é que tem um negócio aqui, ó. Ah. Aqui a gente não escolheu, nem entrou no filme? Ah, mas eu acho que tem que ir pra outro lugar. Como assim ir pra outro lugar? É pra cá, ó. Não é? Não. Pera aí. Pera aí. As coisas mudaram. Os jogos da franquia Lego, gente. Mas não é aqui? Eu quero conversar... Eu também. Aí, ó. Negociações. Ah, tá. Isso. História. Então, vamos negociar. Episódio 1. A Ameaça Fantasma. Capítulo 1. Negociações. Exatamente a fala do filme. É, exato. Pronto. O primeiro filme ele já era. É. A gente espera que vocês tenham assistido os filmes, né? A gente assistiu. A gente só tá fazendo porque a gente assistiu vocês. Viemos negociar. Não. Não! Um golzinho. Eu vou falar. Não! Deu ruim nas negociações, né, galera? Não, não. Você pode usar tipo um Wingardium Leviosa. É a força. É. aqui já está valendo que deve ser o que? o true jedi? vamos ver será que é true jedi? nossa que da hora os ataques são maneiríssimos sabe de luz e da hora até no leque muito legal esse é um jogo que a gente recebeu muitos pedidos aqui para fazer espero que vocês gostem eu estou jogando com quem eu queria que é o Obi-Wan Kenobi é a ligata de Obi-Wan Kenobi eu lamento te informar mas essa vai morrer em breve não é um spoiler poxa vida ah mas vocês assistiram mesmo? também vou e aquilo não destruiu nada não? prossime-se de personagens navegáveis e aperte o Y para falar com eles esse aqui não é a ligata ele está empunhando uma pistola contra ele aqui a gente não faz nada aqui dá para você interagir quer ver? não teria que ser um robô para interagir ah é o... 3C e o não é ele mesmo ah mas a gente não tem ele ainda não que pena já começou com... ah aqui ó ou não era para eu vir aqui agora? acho que pode ir pode chegar ó ó não era para falar? tem que falar com ele? não sei ele é amigável ele é amigável? parece que é né? mas ele não fala nada ó para tomar controle deles ó teria que ir ah você aperta o Y? é então cadê o... é não deve ser esse aqui deve ser outro robô vamos... vamos procurar no outro corredor deixa eu ver se não tem ninguém aqui mesmo não né? olha que da hora o planeta ali do lado de fora da nave perfeito é vamos ter... eu acho que a gente tem que achar o... é vamos lá esses aqui não são amigáveis mesmo? é... eles até parecem mas eu aperto o Y não acontece nada ó vê aí o que que aparece aí não parece a cara desse robô não ele fala para você achar uma amiga para tomar controle dá para mexer aqui ó ó fica atento aqui ó como que você está mexendo? o poder da força é o B ó vai acendendo ali ó vai ter um monte de moeda é? vou aproveitar aproveitar que por enquanto esse jogo está fácil de pegar moeda você não vai amigável não estou conseguindo tomar controle de você vocês eu sei que não são amigáveis mesmo é eles não são eu vou precisar dessa bebezinha ó aqui ó é, of course a gente precisa... a gente precisa achar ele vamos lá tá faltando... não, você deu tudo vambora aqui ó 3, 5... quase morrendo aí ai, pega aí, pega aí oh Eu louquinho, velho é, melhor matar do primeiro é, é melhor matar do primeiro é que roubou ali ó é dá lá ele lá pera ai voou anda azul po o perdi Pera aí, pera aí. Por que a gente não... Acho que é outro personagem. Aqui é o R2. É o R2? É. Tem que fazer o que com esses daqui? Abaixar? Deixa eu ver. É que eu tava atrás da moeda. Ela some. Pronto, é pra cima. Beleza. Pra cima. Pronto, apareceu um trem lá. Que trem lá? Olha, ó. Tá vendo? Comendo bola aí, ó. Com sua pressa. Vamos lá. Vai ter que pegar o robô e voltar. Tem um monte de coisa. Sim. Chega mais. Aqui é o R2. É o R2, é. R2, D2. Pronto. Isso. Mas esse aqui é o... É o interpret. Mas não é ele? Não, o R2, D2 não. Ah não, é. Mas ele participa das outras primeiras duas portas. Então vamos lá. Talvez... Ó a outra aqui, ó. Isso. Olha, beleza. Aqui é ele, ó. Aqui já sou eu, ó. Tá vendo? Você tá mexendo? Você tá controlando? Tô controlando. Então volta. Não tinha coisa atrás? Tem, vamos. Eu acho que tinha coisa. Aqui, ó. É, aqui é o R2. É o R2. É o R2. Aqui é você, ó. É. Deixa comigo. Como é que a gente libera o R2, D2 aqui? É, exato. Pode trocar a hora que você quiser agora. Tá. Beleza. Isso aqui não é pra usar... Pra força, é. Só não sei por quê. Deve ser, né? É, pra usar a força. Mas como? Um em cima do outro? Talvez. Muito bom se os Jedi trabalhassem com empilhadores de supermercado, não? Ah, é claro. Isso aqui formou uma escada? É, deixa eu mexendo do topo, ó. Eu consigo subir? Consegue. Vai. Sobe ali. Subi. Nesse outro aqui você consegue pular? Aqui, ó. Consegue dar um pulo duplo aqui. Não? Eu achei que você ia levantar e a gente pular lá. Poxa vida. E se você levantar esse e aí fica mais alto com eu em cima e eu pular lá? Tá, então vai. Vamos andar. Pula nesse que eu tento te levantar. Vai. Não. Tenta de novo. Vai. Negócio estranho. Não. Vem aqui, ó. Põe lá o antro. Esse aqui é onde? Aqui? Tá. Agora você põe eu em cima desse pra ficar mais alto e eu pular. Ah, entendi. É, bem pensado. Vamos ver. Não, tem... Ah, tem um escudo ali bloqueando. Tá vendo? Não. Isso aqui é vidro, ó. Essa parte transparente. Por isso que você não consegue chegar. Tem um botão ali em cima, você viu? Aonde? Ali em cima, ó. Ó. É, mas eu acho que também não consegue chegar ali. Tá coberto pelo vidro. Tem algum personagem que entra nesse buraquinho aqui? Ele faz alguma coisa aqui, o robô? Deixa eu ver. Não. Se tivesse algum que entrasse ali, eu resolvi o problema. E aqui? Faz o que isso aqui? Nada? Não. Vamos entrar na outra porta e ver se tem uma pista que a gente tem que fazer. Tem certeza que lá não dá mesmo. Não, porque ela tá bloqueada com vidro. Vamos, vamos. Espero que seja. É, isso aqui a gente já mexeu tudo. Talvez ele desbloqueie. Ah, tem coisa que a gente não mexeu, ó. Sim. Poder da Força. Olha. Não é que não é pra montar? Não é que não é pra montar? A gente não tava dominando os poderes da Força, ó. Alguém ficou incomodado aí, ó. Eu sou Cavaleiro Jedi, mano. Eu tenho a Força Cavaleiro de Jedi. Será? Será que ele vai abrir o War 2? Não, não. Pode ser, né? De repente... Olha aí, ó. Quem que não? Não é o robô que mexe no droide. Ficou aqui, será? Está roldando aqui. Ah, tem que pôr nessa máquina aqui, ó. Pronto. É você que opera? É ele que opera, ó. É o... Robô? É. Acho que não é o robô, não. Não. Somos nós? Acho que sim. Então... Que a Força esteja com você. A gente vai ter que subir cada um... É, isso. É, ó. Aí abriu. Me matar o seu símbolo. Pera, foi pra pegar um... É, um desses. Mas eu não vou precisar do R2? Vai, mas ainda a gente não pegou. Vamos voltar naquela sala lá e ver se aquele robôzinho... Quer dizer... Eu acho que tinha mais coisa aí. Da cá? Ou não. Não, acho que não, né? Acho que aqui não. Ó! A Força é forte, moça. O que é essa, filho? Vamos lá. Olha, dá pra você fazer isso em todas as cadeiras, ó. Muito bom. Ó, quanta moeda que tem aqui. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Vou causar o poder da Força em todas, ó. Tá vendo? Incrível! Olha! Um verdadeiro banquete de moedas aqui. Aqui também dá, ó. Vamos lá. Bom, vamos lá. A gente já tá quase... Tá quase. Poxa, eu tenho certeza que não andava um pouco lá em cima. E aqui? Vem cá. Não, você viu que ali naquela sala tinha um vidro igual e a gente desativou, né? Pera aí. Força não faz muito bem com esses robôs aqui. E aqui? Não tem que fazer nada com a Força, não? Deixa eu ver. Ó! Olha essas moedas! True Jedi, acertei! True Jedi, acertei! Acertou, hein, John? Bom, vamos lá, né? E aqui? Não, na outra porta, né? Tem que ver se aquele vidro lá baixou. Ou se não tem nada a ver. Baixou por quê? Porque a gente baixou o vidro da primeira sala. Ei! Não, o vidro aqui continua de pé, ó. Ô, você já tá querendo bater no... É, coitado. Tenho certeza que tem um vidro? É, isso aí é um vidro. Por quê? Tem um botão ali que você tem que usar pra desativar. Mas eu acho que teria que ter algum personagem que passasse aqui. Provavelmente o R2 passaria por aqui. Ai, pode ser que ele entre ali. Ó, ó, o que você fez com... Ixi, coitado! Dá pra gente consertar ele? Ô, meu Deus. Você vai ter uma espada nele. Metiu o sabre de luz sem querer nele. É, ó. Ixi, como é que a gente conserta esse robô? Olha que judiação. Ele perdeu um braço e uma perna. Pra que acontece isso direto? Quando o filme ele se lasca. Ele tem que montar de novo, é. Ele tá sempre lascado, né? Tá bem fiel, viu? Tá muito fiel. Aqui era ele, a gente já entrou. Não, aqui é o R2. É aqui que a gente tem que ir, ó. Aqui, ó. Moedas. Mais moedas. Se eu pegar os coraçãozinhos, eu consigo curar esse robô aqui? Ó, você pegou o coração. O quê? Ficaram no chão. Eu tava vendo se esse robô tinha cura. Ali é pra montar coisa, ó. É. De novo ele, de novo. Pra ele. Tadinha, ele tá todo estrupiado. É, pra variar. Pra variar, em todos os filmes ele fica estrupiado, né? É, ele fica. Acontece de tudo. Ó, o Orchid, ele tá aqui, ó. Será? Não sei, mas usou o sabre de luz é muito bacana. Decidamos que a gente destruiu. Já que você destruiu, eu também nem vou destruir ele. Já tava destruindo. E agora? E, ó. Ó, aqui a gente vai ter que... Olha ali. Rebateu os... Os tiros, ó. Igualzinho no filme, ó. É, pode ser que a gente só abra ele no final. Pode ser. Que não abre agora, né? É. Sempre tem que voltar, né? A gente tá assistindo disso. Sim. O jogo do Lego é assim, gente. É o que eu consigo na primeira. O que eu faço com isso aqui? O negócio só tá dançando aqui. Só movimentou. Isso aqui tem que pôr aí em cima? Talvez. Aqui. Pra você conseguir pular ali? Não, porque ele não deixou. Vê aí. Consegui pegar uma moeda. Conseguiu pular? Conseguiu. Tem um negócio lá, tá vendo? É, eu vi. Consegui pegar as duas moedas, mas não conseguiu. Me dá o poder daqui. Ah, tá. Vai, vai. Pra ver se acontece aqui. Força com você. Vai. Pula aí. Isso aí. Ah, não. Esse aí é o R2, ó. É o R2. Sobe aqui. Quem sabe eu consiga meter a força e você... Vai. Lá vai. Não, a força tá fraca. Ela vai pra trás? Não vai pra frente? Não. Esse aqui tem um movimento muito limitado. É você, R2? Não. Não, não tá muito fácil. Putz, já me estrupearam aqui. Vai. Eu não sei porque você tá mexendo, mano. A gente ia consertar isso aqui. A gente ia consertar isso aqui. Rá. Rá. Vai cagar no mar. Nossa senhora, hein. Difícil. A solução mais simples. Melhor dá pra pular, né? É. Eu só tenho feito isso. Sentir vídeo. É. Por que a gente não pensou no mais simples? Não. Só tão simples que... E aqui? Ah. É aqui que a gente vai escapar? Hum. Aí, ó. É assim que você escapa. Horas. Pronto. O R2 você ainda não libera. É. Mas em compensação a gente conseguiu pegar o True Jedi. True Jedi. Vai. Pronto. Avento spoiler pra você desbloquear coisas na lojinha do Lenny. Quem diria que esse negócio ia ficar tão grande, né? Minikit a gente pegou vários. É. Vários três. Vários três de dez. Muitos Lenny. Quatro todos. Impressionante. Eu não consegui nem contar de tantos que a gente pegou. Isso é uma abundância, meu irmão. Ah. Tinha que usar o R2. V2. Mas a gente não liberou ele. É. Continua a história. Então, depois a gente vai pro segundo episódio. Ah. Tem que salvar. Por favor. Você só pode salvar o jogo depois de cada episódio. Tá vendo? Beleza. Agora tá salvo. Beleza, galera. É. A gente ainda não encontrou o pequeno Anakin. Então, tá tudo certo. Próximo segundo episódio. Legal. Gostei. Tão gostando? Eu tô. Eu tô gostando bastante disso aqui. Se vocês tão gostando, deixa aquela curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Ate só os favoritos. Deixa aquele abração. E até o próximo vídeo de Star Wars. É isso aí. Lego Star Wars. Lego Star Wars. Poxa vida. Tchau, tchau. 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 Tchau.